E aí, PJ, pastor, se possível, avives antes as melhores oportunidades do índice possível. É, eu não sei se eu dou impressão, né? Eu fico botando minha sombra na tela. Eu fico botando a sombra na tela. Geralmente, quando é um topo, eu tô querendo vender. Quando é um fundo, eu tô querendo comprar. Aí eu tô falando, se segurar aqui, eu vou vender. Se segurar, eu vou comprar. Mas eu vou tentar falar mais antes ainda. Pode deixar. O B.S. vendido aí, tô vendido no cifrão. Eu vendo também pelos indicadores. Você tá vendo um cifrão aqui. Você vende. Você tá vendo a regra de coloração. Você compra. De novo, galera. Bora pra cima. Mais de mil pontos na parte da tarde. Cinco mil pontos na parte da manhã. Cinco mil uns quebrados. E bora. Tá caindo. Bora, trader. Vamos pra cima. Virada de chave. De novo. Por isso que era bom vir pra sala do Zoom sem delay, né? Porque aí vocês não pegam delay. Entendeu, PJ? 100 reais promoção da sala. Tá baratinho. Vem sem delay, né? Fica bem mais fácil. Bem mais rápido. Segurou na média de 200. Segurou, não vem. Genial, Bradesco. Modal, Tullet, BTG e Orama. Tentando jogar pra baixo aí. Contra ideal e Bradesco. Mas o fluxo tá atravessado. Beleza. Vendido, 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 vendido. No índice. Só na parte da tarde aqui. Em 42 minutos. Mais de mil pontos. Se quiser botar no bolso. No bolso aqui, ó. 110 pontos. Ter esses contratinhos aqui. Troco do pão. Troco de pão.